Isso foi... Qual foi as coisas mais estranhas que você viu aqui no... O Agroboy TikToker é um deles, né? É, é um deles, Agroboy TikToker. Cara, eles... O carro de som, a primeira vez que eu vi, tipo... Onde você viu? Todo bairro tem, todo bairro tem o carro de som, aquele que vende coisas. Ah, é mais periferia que tem isso, né? Mas eu já passo no meu bairro. Pamonhas, pamonhas. Vem dona de casa, pamonha, pamonha. Isso não tem nos Estados Unidos, né? Não tem. E até faz companhia eleitoral com isso, tipo... Esse é o nosso candidato. Eles vendem tudo. Vassoura. Tipo, quem quer comprar vassoura na... Oh, isso que eu não queria, vassoura. Pessoas compram. Eu venho, tipo... Eu preciso de uma vassoura. É, mas funciona. Quando era moleque, vendia Yakult. Lembra a tia do Yakult? Era o Yakult, putz. Como que eu vou explicar pra ele, né? O que é o Yakult? É um lactobacilho vivo. Um negocinho que você toma. Oh, tipo yogurt. É tipo yogurt? Não. Não, tipo yogurt. Tipo, não é, né? Não sei como explicar. Mas era uma tia que passava com um carrinho de feira cheio de Yakult, né? Era a tia do Yakult, cara. Mas a coisa mais estranha que vi, difícil... Uma coisa que também não tem nos Estados Unidos é chup-chup. Chup-chup? Que é um sorvete, que é um saco, um saquinho com gelo colorido de sabor, assim. Não, acho que tem. Tem? Mas não é chamado chup-chup. Você sabe? Ice pop. Ah, é, né? Tipo isso, né? É um saquinho que você morde e vai chupando, assim. Mas tem vários nomes, né? No praia... Chup-chup. Picolé. Picolé. Geladinho. Geladinho. É verdade. Eu já vendia coisa na praia pra um vídeo. Eu vendia mate-leão e biscoito-globo. Mãe, mate-leão, biscoito-globo. E o cara lá estava vendo sacolé, sacolé. É, sacolé. Eu vendia nada. Você não vendeu nada? Não. E o cara estava me olhando, tipo, gringo. Mas é pesado. Pô, lá na praia tem um cara que eu pago um pau. O cara fica no calorzão com a roupa do Homem-Aranha vendendo algodão doce, velho. Esse cara eu pago o pau. No calorzaço. Porque pensa bem, cara. O super-heró é uma coisa muito americana. Aqui no Brasil não ia dar nada certo. Imagina. É porque o americano acha que é o trabalho dele salvar o mundo. Não, não. Mas aqui não tem prédio. Tirando o São Paulo aqui na Paulista, o Homem-Aranha ia se pendurar onde? Ele ia ter que pegar busão. Ele vai lá pro Capão Redondo. Por que o Homem-Aranha vai se pendurar no Capão Redondo? Aqui mesmo. Aqui, cara. Só tem casa aqui, né? Lá no Cristo Redentor. É. Aí ele para no Cristo Redentor e fica lá. Batman. Batman. Putz. Ia pegar aqui, subir na favela do Rio. Ele pega um gol. É. Pega um palhozinho, né? No moto. É. 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 É.